Chame-se a turma da pisarinha Aperta o play today e bota essa galera pra dançar Eu diga assim ó Que louca de bala, maluca de bala O que está em cima de mim, sentando em cima de mim, pulando em cima de mim Assim, assim, ela vai de qualquer jeito Ela vai de qualquer jeito Ela vai de qualquer jeito Ela calma na frente, ela calma nas costas Ela toma na chão, ela toma na chão, ela toma na chão, ela toma na chão, ela chama 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 na chão, ela Louca de bala... Mauca de bala... 56 O que ganha cima de mim, sentada por mim, pulando encima de mim Assim! O que ganha cima de mim, sentada por mim, pulando encima de mim Assim! Ela vando pelo, ela vando pelo, ela vai de qualquer jeito Ela vando pelo, ela vando pelo, ela vando pelo Ela tem como é de qualquer jeito Ela tem como é de batalha, time mas com melhor mais Ela toma nas costas, ela toma, na chão, mano, tal'Dr Ela toma! Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chama, na chama, na chama, na chama, na chama Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Fernando em fai prações E a Bete Vidal É pra tocar no paredão